Música 40 cooperativas da agricultura familiar vão fornecer alimentos para penitenciárias localizadas em 37 cidades do estado O valor total dos contratos assinados nesta quinta-feira no gabinete do governador José Ivo Sartori ultrapassa os 9 milhões e 200 mil reais Acho que todos nós, os seis que lidam lá na agricultura, assim como nós aqui, nós temos sempre que plantar a semente da mudança Se a gente não mudar, as coisas para as próximas gerações vão ficar muito difíceis E a gente tem que continuar mudando, aprendendo cada vez mais e procurando fazer o que é melhor E para isso que a gente pode construir um pouco de esperança diferente para todos O secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto destacou que este é um programa firmado com o governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Social Esse produto adquirido, que é um programa federal com repasse os recursos já foram adquiridos 10 milhões, agora são mais 9 milhões e 200 que estão sendo adquiridos e esses produtos adquiridos serão repassados como doação simultânea para, no caso específico, 37 cidades do Rio Grande do Sul que tem sediado os presídios Já fizemos isso na etapa anterior, doando inclusive doação simultânea para as escolas na área da educação também assim como na questão social com a secretaria da secretária Maria Helena, na questão de justiça lá para a fundação especial e também que contribui para a alimentação das pessoas, que é um programa social Ao todo, 13 cooperativas já participaram das chamadas públicas envolvendo a produção de 1.047 famílias Ele vem se trazendo renda e trazendo resultado para a nossa cooperativa e para os nossos agricultores Uma renda certa da produção que também vai ficar na região A gente vai atender então a nossa região com um custo menor de transporte, de despesas, de transporte, de frete Então é um projeto muito interessante socialmente, muito importante para a nossa cooperativa E aí Legenda por Sônia Ruberti